Música Bem amigos do Bola Presa, mais uma prancheta no ar, eu sou o Denis e hoje vamos falar da jogada que ajudou o Golden State Warriors a vencer o jogo 6 em Houston Sem Kevin Durant, pra se classificar pra final do Oeste, uma das grandes vitórias do Warriors nos últimos anos E no último quarto, que foi quando o Curry fez 23 pontos, foi muito por causa dessa jogada que eles souberam tirar proveito O Rockets tentou várias maneiras de defender, mas no fim não deu certo, então vamos analisar todas as vezes que ela aconteceu nesse último quarto Dá pra ver até que nesse momento é quando o Curry volta pra quadra depois dos 2 minutinhos de descanso que ele teve no começo do quarto O Houston tá ganhando por 4 pontos e aí o Warriors vai pra um pick and roll Dá pra ver aqui o Draymond Green já indo pro bloqueio em cima do Chris Paul É um pick and roll entre o Curry e o Draymond Green, enquanto os outros 3 jogadores ficam sempre do outro lado da quadra Eles ficam pra cá, Curry e Draymond Green ficam do lado direito do ataque e vai ser sempre assim até o fim do quarto Nessa primeira jogada, o Curry tem a bandeja mais fácil da vida dele Por uma falha de comunicação entre o Chris Paul e o PJ Tucker O PJ Tucker tenta ficar colado no Draymond Green, mas o Chris Paul em vez de acompanhar o Curry, ele acha que vai rolar a troca E eu imagino que tenha rolado a confusão porque o corta-luz não chega a acontecer de verdade Então a troca não era tão necessária, mas falhou a comunicação e aí o Curry fez uma bandeja muito fácil Aqui o Curry demora um pouco pra receber a bola, mas quando ele receber ele vai estar na mesma situação de antes Então tá aqui, nesse lado da quadra, fazendo o pick and roll com o Draymond Green Mas dessa vez o Capella tá sendo marcado pelo Draymond Green, o que se prova um problema Já que ele é mais lento e ele deixa muita distância pro Curry aqui, com medo de tomar o drible Mas essa distância pro Curry é mortal, ele arremessa e acerta Pode parecer uma falha do Capella, mas é difícil pra um cara tão grande marcar um cara mais baixo E em sua defesa o Curry só tinha uma bola de três até então no jogo Mais uma vez, mesma jogada, e dessa vez o Draymond Green faz o... Igual ele fez na primeira jogada, que é um slip screen, ele nem faz o corta-luz de fato Ele se posiciona pro corta-luz, mas logo já desliza pra frente E de novo rola a mesma confusão entre o Chris Paul e o PJ Tucker, que voltou a marcar o Curry Você vê que depois daquela bola de três não tem mais capela na quadra pro Rockets Ó, de novo O PJ Tucker fica nesse meio termo, mas não se compromete nem a dobrar a marcação do Curry Nem a fazer a troca, e nem fica no Draymond Green E o Chris Paul não consegue se posicionar na frente do Curry Então, de novo, ele tem o espaço aberto pra bandeja A diferença é que dessa vez o James Harden, que na outra jogada tava aqui em cima do garrafão Se posiciona mais na frente da cesta pra contestar Mas o Curry então pula antes, faz um floater E consegue finalizar a jogada muito bem Mais uma vez, de novo os mesmos envolvidos Só que dessa vez, quer dizer, quase os mesmos envolvidos Porque é o Austin Rivers marcando o Curry E dessa vez eles vão pra dobra Dessa vez, tanto o Austin Rivers quanto o PJ Tucker se posicionam pra impedir que o Curry continue com a bola E com isso eles deixam o Draymond Green livre E o Curry faz o que tem que fazer, que é passar pra quem tá livre Aí aqui fica uma situação de quatro jogadores do Warriors Contra três jogadores do Houston Então na prática é só fazer a jogada certa, que alguém tá livre O Draymond Green consegue chamar a atenção do Capela Que sai do Kevon Looney pra impedir a bandeja fácil Mas aí tem o passe pro Looney finalizar sozinho O Harden chega um pouco atrasado E o ideal seria o Harden Se posicionar na frente do Looney antes Porque o Eric Gordon não pode deixar o Clay Thompson livre Porque ele é o Clay Thompson Então o ideal seria aqui O Harden já ter se posicionado na frente do Kevon Looney pra evitar o passe Porém, quem ficaria livre era o Igor Dalla Que já tinha acertado nesse momento Acho que pelo menos quatro bolas de três na partida Então dá pra entender o risco Mas o Harden tinha que Que ter feito com um pouco mais de energia o que ele fez E aí o Looney conseguiu finalizar sozinho Agora, posse de bola imediatamente seguinte De novo a mesma jogada Dessa vez o Chris Paul de novo marcando o Curry Mais um pick and roll E dessa vez é o chamado give and go que acontece Então faz a troca O Curry toca pro Draymond Green Só que ao invés dele avançar como ele fez outra vez Ele para E usa o corpo dele pra impedir Que os jogadores do Rockets apareçam pra contestar o Curry Que corre pra receber a bola de volta O PJ Tucker chega um pouquinho atrasado E já não basta O Curry faz mais uma bola de três Outra jogada de novo Imediatamente depois E dessa vez Mais uma dobra E de novo o Draymond Green livre Pra atacar No quatro contra três E dessa vez Ele erra Ele vai com tudo E é isso que o Rockets estava apostando Você tira a bola da mão do Curry Que é o melhor jogador Pra criar jogadas no Warriors E deixa a bola na mão de outras pessoas Que nesse caso Draymond Green Que finalizam não tão bem E aí o Capela foi lá Contestou a jogada E conseguiu parar Pela única vez essa jogada De novo É só isso que o Warriors Fez acontecer no último minuto Mais um pick and roll Troca de marcação E agora Você viu que dessa vez Não teve nenhuma hesitação Rolou o bloqueio O Eric Gordon Foi marcar o Draymond Green E o PJ Tucker Foi marcar O Curry E aí o Curry Vai pro mano a mano Com o PJ Tucker Puxa pro drible E vai pra bandeja Grande jogada do Curry Não é fácil passar pelo PJ Tucker No drible Ele não é tão alto Quanto o Capela Então ele é mais ágil É mais rápido Pra marcar jogadores de perímetro Mas ele passa mesmo assim Faltou aqui ajuda Um pouco antes O Capela poderia ter saído Um pouco antes Pra fechar esse espaço Ou o Harden Poderia ter saído Um pouco antes De novo Você deixa o Godala Livre de 3 Ou você abre a possibilidade Pra uma ponte aérea Se o Capela Sai muito na frente O Curry poderia Mandar a ponte aérea Mas alguma coisa Você tem que ceder E eu não acho Que ceder essa bandeja É o ideal Mas méritos pro Curry Porque não sei Se o Rocket Estava esperando Que ele fosse passar Pelo PJ Tucker Tão fácil Aqui de novo Mesma jogada Mesma troca de marcação De novo O Curry vai atacar O O Tucker No mano a mano Só que agora É no drible Em vez de infiltrar Ele vai pra um arremesso Impossível de 3 pontos E o que você faz Contra isso Mais uma posse de bola De novo Mesma jogada Mas dessa vez Essa é a diferença Desse lance O Draymond Green Vem fazer o bloqueio Desse lado E o Curry Não usa o bloqueio Ele fode Da troca de marcação E vai pro lado Direito dele E aí Fica fácil Pro Rockets Fazer a dobra Porque ele tá preso Pela linha lateral Também Então ele ataca Pra direita E agora tem a linha lateral Marcando ele aqui O Eric Gordon Fechando isso O PJ Tucker Fecha desse lado O Curry É obrigado A se livrar da bola E de novo O Draymond Green Aproveita que Esse lado da quadra Tá vazio Corre pra cá E recebe o bom passe Do Curry De novo Mesma situação Daquela vez 4 contra 3 O Capella Não sai tão desesperado Dessa vez Meio que Esperando Que o Draymond Green Vai fazer E aí Pula pra contestar No tempo certinho Dessa vez O James Harden Tá bem posicionado Pra impedir O passe pro Looney Só que aí O Chris Paul Sobra com duas Defesas Ele tem que marcar Ao mesmo tempo O Igor Dalla E o Clay Thompson O Draymond Give up o passe Mais fácil Que é o Igor Dalla Que tá livre E o Igor Dalla Passa pro Clay Thompson E nisso Eu achei o Chris Paul Muito inteligente Porque você já vê Ele virando o corpo Antes mesmo Do passe Ser completado Então ele Percebeu Que o Clay Thompson Era a maior ameaça Mas não adiantou nada Você vê também Que o PJ Tucker Que tá aqui Voltando da dobra dele Também percebe Que o passe Vai vir E também vem Pra cima Do Clay Thompson Então são dois Pra cima dele Mas ele arremessa Muito rápido E aí Assim que Clay Thompson Mata a partida Abre Seis de vantagem Faltando 36 segundos E o Rockets Não conseguiu Se recuperar Então é isso Pessoal Foi assim Com essa jogada Muito simples Eficiente Que foi a base Do ataque do Warriors Antes da chegada De Duran Que o Steph Curry Conseguiu deslanchar Na partida E conquistar Essa importante vitória Então valeu pessoal Até a próxima E Tchau 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 Tchau